Na terça-feira desta semana, os ventos provocaram estragos nas avenidas Deputado Binga e João Cirino, no bairro Nossa Senhora de Fátima. As vias ficaram interditadas após a queda de várias árvores. Fios de iluminação pública ficaram caídos e muita sujeira foi vista pelas ruas. De acordo com a Defesa Civil, que esteve no local um dia após o temporal, muitas das árvores que caíram já estavam podres, com raízes fracas, e não resistiram aos poucos minutos de chuva intensa. Um carro chegou a ser atingido e, por sorte, não tinha ninguém no veículo no momento. Já na rotatória que liga os bairros Alto da Colina, Jardim Esperança e Monjolo, houve alagamentos. A Defesa Civil disse que algumas árvores também caíram na rodovia que corta a região de Patos de Minas. A situação climática vem chamando a atenção das autoridades que fazem um alerta para essa época do ano. Nesse período de chuvas agora também, nós sabemos a importância que existe da realização da limpeza dos bueiros, das pessoas limparem as calhas dos telhados das suas residências. Tudo isso aí vai propiciar o escoamento melhor da água e a maior facilidade das águas provenientes das chuvas penetrarem nos solos. O Corpo de Bombeiros diz que já desenvolve projetos de prevenção para evitar catástrofes ambientais na região. A intenção é evitar situações como a que ocorreu no final do ano passado, em Patos de Minas, onde a água ultrapassou a ponte do Arco e diversas pessoas tiveram que abandonar suas casas às pressas. Será feito um plano de emergências, pluviométricas, que já está sendo elaborado pela nossa corporação, em que nesse plano serão colocadas situações e orientações à população, principalmente com relação ao nível de rio, questões de monitoramento, inclusive com drones, para que nós possamos informar com antecedência as pessoas sobre a necessidade, questão de sair de residências, que nós esperamos que esse ano não tenha necessidade de ocorrer. Em casos de temporais na rodovia com pouca visibilidade, a dica é interromper a viagem. Se tiver condições, o ideal é que procure um local seguro para estacionar o veículo em algum posto de gasolina, alguma lanchonete e esperar a chuva passar. Essa é a melhor das opções. Porém, se não tiver nada ali naquele momento que a pessoa possa parar o seu veículo e esperar a chuva passar, o ideal é manter sempre o limpador de para-brisa acionado, manter o desembaçador também ligado e diminuir a velocidade, mantendo uma aceleração constante para evitar também aqueles efeitos da aquaplanagem. Em caso de chuva forte, principalmente com vendaval e descargas elétricas, jamais fique embaixo de árvores. Procure um local seguro, abrigado. Se a pessoa estiver dentro do veículo com várias descargas elétricas, permaneça dentro do veículo, procure um local mais alto, permaneça dentro do veículo, que ela vai estar mais segura com relação a essas descargas elétricas. Se a pessoa estiver em uma região descampada, em uma fazenda, alguma coisa nesse sentido, evite estar próximo a árvores ou estruturas que possam ter uma altura considerável, pois as descargas elétricas tendem a cair nesses locais mais altos. Além, é claro, de a pessoa que está ali na sua residência e está tendo várias descargas elétricas, procure desligar os aparelhos eletrônicos, retirá-los da tomada, a fim de evitar até mesmo prejuízos econômicos.